Eu fui para o interior, assim, tipo, fui para realmente ficar, que eu aluguei meu apartamento em São Paulo, agora eu retomei. Mas eu fui para lá em 2021, em junho de 2021. De lá para cá, que estou voltando para São Paulo, como mudou tudo, tem um monte de coisas que eu não preciso mais. Tipo, sabe aquela coisa de arquivo suspenso, pasta suspensa? Não precisa mais. Um monte de impressoras, não precisa mais. Tem, sabe, tem um mundo dinâmico e moderno, completamente moderno, que está aqui à disposição e que eu tenho que me empenhar muito para compreender. Nossa! Sabe o que eu estava sacando, Leda? É um negócio assim, teve outro vídeo que eu me senti completamente idiota dentro do banco. Porque eu falei, meu Deus, eu fazia esse caminho e chegava naquela janela para ter aquela informação. Agora, para onde que foi? Aí caiu minha ficha, as coisas mudam de nome, mas são as mesmas coisas. Sim, você quer procurar, sei lá, não é o caso de comprovante, mas você quer procurar um extrato de não sei quando, hoje em dia tem um outro termo que te leva até lá. Então, acho que é uma atualização de termos o tempo inteiro. Essas atualizações me derrubam toda hora. Você está fazendo um negócio no dia seguinte, já não é mais aquele... Ele fala, tem lá um numerozinho para você atualizar. Aí você vai lá e atualiza. Só que quando você vai mexer no negócio, já é outra coisa. Você já tem quase que tomar uma aula... Quando tempo para você mudar de senha? Tem coisa mais irritante? Mudar de senha? Cara, como é que eu vou decorar essa nova senha? É um problema. Você fica anotando. Eu fico anotando tudo. Agora eu anoto tudo. Eu pareço uma doida. Com uma agenda de papel, eu anoto tudo. E você lembra onde que está essa agenda que você anotou? Não, está comigo o dia inteiro grudada em mim. Porque eu não consigo mais acompanhar se não tiver anotado. É muita coisa. Porque é muita coisa, muita loucura junto. É verdade. Aí, não, essas coisas tecnológicas eu ainda quebro a cara o dia inteiro. O dia inteiro. E eu não quebro. Você sabe que quando eu fui para o hospital em 2010, eu era até meio considerada avançadinha. Mas aí teve aquele lance de muita morfina, né? E fica um negócio meio esquisito. Não conseguia mais prestar atenção no que eu... Aliás, tem uma coisa interessante. Tem um seriado na Netflix que se chama O Império da Dor. Você já... Não, Gabi. É interessantíssimo. É sobre uma família que tinha um patriarca, muito bem de vida, super rico. Eles tinham um laboratório, se não me engano. Fabricavam um determinado tipo de remédio. E aí, quando ele faleceu, tinha rolado mais dívidas. E o sobrinho dele, que é o bambamã da história, chega e fala assim, olha só, a gente vai sair de qualquer coisa difícil que a gente esteja. Porque o ser humano, ele varia entre evitar a dor e ter prazer. Se a gente se colocar nesse intervalo aqui, se a gente produzir coisas nesse intervalo, a gente vai se dar bem. E aí o cara começa a pesquisar, pesquisar. Enfim, é a história de um remédio que eu tomei durante 10 anos. E é um remédio que, teoricamente, é uma derivação de morfina, mas aí descobriu-se que não. É uma derivação de heroína. E é um negócio muito sério, é uma coisa muito séria. Inclusive, os depoimentos que são dados, cada capítulo começa com uma mãe, ou um pai, ou um marido, ou um filho, falando sobre o processo de... Acaba viciando a pessoa. De vício, né? Não é? É porque repetitivo, a dor te leva ao vício, né? E você quer tirar aquela dor de você. Não tem como ficar com ela. Não tem como. Quando a dor é barra pisada, é horrível. Mas aí, e tem todo... Eles mostram muito como é que é essa coisa de dar uma seduzida nos médicos, enfim. Foi uma coisa muito trabalhada no sentido de fazer esse medicamento entrar na roda, né? E ele foi bastante mesmo, bastante utilizado, indicado por médicos. E aí, depois, quando se descobriu o que era, parou. E a família responde por isso, foram presos, enfim. Mas eu fiquei, eu assisti e falei, caramba, eu tomei esse remédio durante muito tempo. E, graças a Deus, não viciei, não. Pelo contrário, eu quis parar até. Porque eu senti que eu ficava... Legal, bacana, mas não me leva a lugar nenhum. Não para a minha dor. Vamos cantar para subir. Vamos parar, vamos tentar outra coisa. É, vamos tentar outra coisa. Mas é uma coisa interessante, porque quando a gente tem dor... Vou assistir. Quando a gente tem dor. A sua dor é onde, Leda? É joelho, quadril. É porque eu piso errado, daí desestabiliza o joelho e que desestabiliza o quadril, entendeu? Só que é um defeito congênito. Eu teria que fazer uma cirurgia nos pés e no joelho. Então, eu não tenho infraestrutura para ficar, sei lá, um ano, dois anos só imobilizada, entendeu? Você tem quantas opiniões a esse respeito? Quantas opiniões? A médica, velho. Já fui a vários médicos, vários. Tem vários. Nenhum deles quer me operar. Essa que é a verdade. Entendi. Porque é o defeito que você teria que alinhar o meu joelho e aí não vai alinhar os dois joelhos igualzinho, tem que alinhar igualzinho, igual todo mundo tem. Eu não tenho, eu totalmente, eles não se dão. Entendi. Não tinha uma época que a gente falava muito dessa expressão, elas se dão, eles se dão. É verdade. Os meus joelhos não se dão. Não se dão, pois. E aí tem esse lance também, né? Quando chega e fala, não, porque tá errado, tinha que ser assim, assado. Eu descobri que isso também pode ser uma grande roubada. É até legal o pessoal que tá assistindo a gente, né? Se fala, não, porque você tem que corrigir isso aqui. Vai com calmo nessa história. Eu lembro que quando eu tive a Luísa, eu comecei a ter muita dor na lombar. Eu engordei 17 quilos na gravidez, né? E eu comecei a ter muita dor na lombar. E aí me indicaram um trabalho genial, que era RPG. RPG, só que RPG nos anos 80, a Luísa nasceu em 84, né? Era completamente diferente do que é hoje. Eles acreditavam na retificação da coluna. Então eu andava todo dia 12 quilômetros, né? Do Leblon até o Arpoador, pela praia e depois pelo Calçadão. Fazendo aquela postura da báscula, retificou minha coluna e aí ferrou tudo, né? Então, assim, a partir de qual referência que tá sendo falado pra você que a coisa tá torta? De repente a coisa é a torta. E aí você tem que deixar tudo torto pra você ficar legal, entendeu? Não é o contrário. Não é você que tem que se retorcer. Não é pra direita. É, é o contrário. Sei lá, é tudo muito confuso. É tudo muito relativo. Mas eu tô impressionada com as nossas semelhanças. Olha só, o Duda é de 83, a Luísa é de 84. A Zoe vai fazer seis anos em novembro e o Luca tem cinco agora. Vai fazer cinco agora em junho. Vai fazer cinco em junho e ela vai fazer seis em novembro. É tudo muito perto, né? Muito parecido. Muito legal. Eu lembro de você ser grávida. Não lembro de você de barulho. Lembro, lembro. Lembro. Lembro de você ser grávida. Caramba. Você me viu grávida. Acho que você me viu grávida alguma vez. Eu acho que eu te vi grávida também. Mas eu não lembro de você 17 quilos mais gorda. Eu sempre achei você super... Mas foi pra barriga. Foi pra barriga. Ai, que delícia. Não, cada lembrança doida. Você sabe que toda vez que eu vou pagar uma conta que tem um monte de... Tem que digitar o código de barras. Aí tem aquele monte de zero. Eu fecho o olho, faço franzo, tudo. Eu já fiz cirurgia toda. Não era pra franzir, mas eu não quero... Quer dizer, eu não uso nem óculos. Até preciso de óculos pra perto, pra ler livre e tal. Isso eu uso. Pra ir ao cinema, eu uso pra longe. Eu uso em vários momentos. Mas na hora de pagar aquele boleto, eu faço assim e tal. E aí fecho o olho pra ver. E eu me lembro da Luísa. Olha isso. No supermercado Zona Sul, o Du Lebron. Ela falando comigo. Eu não devo ter fechado o olho na hora pra fazer, passar o cartão. Fazer alguma coisa que ela... Eu também faço isso na hora de fazer a conta. Toda vez que eu vou passar o código de bairro, eu lembro dessa conversa no caixa do Zona Sul da Dias Ferreira. Tem 100 anos esse negócio. Ela estava apaixonada. Estava começando a ficar apaixonada pelo Marisa. Pelo Cris. Isso. Olha que delícia. Começando a ficar apaixonada. Você vê o tempo que tem isso. E toda vez que eu vou... Eu lembro que eu fecho o olho pra ver direito. Você lembra de Deus. É igual que eu falei pra ela que eu fazia. Até hoje. A pessoa não muda, né? Oi, pessoal. Tudo bem? Passei aqui pra avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina. Tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir? Com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu. Tô te esperando, hein? Vem nessa.